do modo como estamos vivendo então ao rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs falecidos rezemos também por nós mesmos para que cresça em nós a fé, a esperança, a caridade e que Deus nos ajude a viver em conformidade com a sua palavra com seus mandamentos para merecermos também viver com ele na eternidade Amém Passamos a nossa profissão de fé vamos assim recordar embora a liturgia não tenha no seu roteiro para este dia a profissão de fé que é a oração dos cristãos para o dia de domingo nós queremos sim agora renovar nossa fé, nossa confiança em Deus para que assim nutridos e alimentados por esta fé consigamos superar a tristeza que nos abate num dia como este e hoje Senhor poderoso, domina e me ajudar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Câmara dos Santos, na Revisão dos Pecados, na Resurreição da Carne, na Vida Eterna, Amém Apresentemos a Deus dizendo juntos Senhor, vós sois nossa vida e ressurreição Senhor, vós sois nossa vida e ressurreição Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco Para que em meio à cultura de morte que assola o nosso mundo Pregue sempre com maior fruto a vida nova Que nos vem por Cristo Jesus Rezemos ao Senhor Senhor, vós sois nossa vida e ressurreição Por todos aqueles que choram a morte de seus entes queridos Para que a certeza da ressurreição e da bem-aventurança eterna Lhes dê força e consolo Rezemos ao Senhor Senhor, vós sois nossa vida e ressurreição Por todos nós batizados Para que morrindo para o pecado Preparemos-nos a cada dia para a vida plena e eterna em Deus Rezemos ao Senhor Senhor, vós sois nossa vida e ressurreição Por nós e por todos aqueles que já partiram desta vida E dai-nos a graça de sempre vivermos inteiramente Dedicados ao vosso serviço Por Cristo nosso Senhor Amém Obrigado.